Corte a cabeça de seu paraíso. Vira, vira, caralho, vira! Vira, vira! Não deixe pegar a espalha da perna, tudo. 20 segundos, 20 segundos. 20 segundos, Toc. Não é guarda. Não caça o meu forte. Boa, Toc. Be first, Jorge, come on. Boa, Toc. Boa, Toc. Boa, Toc. Boa! Boa, Toc. Boa! 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 Take him. Two points up. Os guardas abertas. You need another check from God.